Quando o leite de alveloz pingou o céleri no olho da serpente As garras da semente se aprofundaram em mim Velhos percaminhos e herógrifos, cometas, a tumba ardente de salomão Confunde meus cabelos com os de sanção Eu quebrei o selo da real dinastia dos que lutam com as pedras na mão Descendente da estirpe maloqueira, do maldito rei, Ricardo, coração de leão Na tábola quadrada o pentágono tomou sua última decisão Acharam gozação, o fato de Colombo ser mais famoso que eles Atiraram contra suas próprias cabeças, enforcaram-se nas gravatas Puseram fogo nos cabelos, enquanto na casa branca Clinton abusava da vedete, cantando rock desentuado e mascando chiclete Enquanto aqui no congresso apagavam dados, comprometedores de um escandaloso disquete As mesmas criaturas alienígenas me deram seu colar E puseram-me no cesto sobre o leito do rio Jordão É quando o ívo de uma loba me alivete, Rômulo Meu reino se partiu na correnteza Meu medo é uma casa portuguesa É uma casa portuguesa com certeza É com certeza uma casa portuguesa Que vem quando eu情 owon Dest principioim é uma casa portuguesa E uma etapa portuguesa